Desde que foi inaugurada a UPA, a Unidade Pronto Atendimento de Rolim de Moura, faz em média 200 atendimentos diários. Para dar conta de toda essa demanda, trabalham hoje no local, que atende 24 horas por dia, dezenas de funcionários, além de 3 médicos. Esse mês, do dia 1º até o dia 26, nós atendemos 5.170 pacientes. É uma carga de 3 médicos na parte do dia, 3 médicos na parte da noite, embora eles fazem 24. E aí os mesmos médicos atendem na parte da manhã e na parte da tarde. E geralmente isso passa, chega a 6.500, 6.700, quando faz os 30 dias. Se dividir isso por dia e por cada médio, então é uma demanda bem grande que acontece no Rolim de Moura. A UPA tem 8 leitos e um equipamento como o raio-x digital, 6 berços. Sala de observação, sala de emergência, sala para aplicação de medicamentos, área administrativa, recepção. Toda a estrutura é para garantir a qualidade de atendimento ao paciente de pronto atendimento. 40 pacientes, cerca de 80 exames de raio-x a gente faz por dia. Conversando com o neto, fazemos também cerca de 27 exames de pacientes dia. Então cada paciente faz 2, 3 exames aí, fazendo as contas disso dia. É uma quantidade bem grande. E também as crianças, a gente pede às mães que toda quinta e toda sexta-feira na Clínica da Mulher tem o médico, o médico pediatra atendendo essas pacientes. Quando é o doutor José Fritz, é o doutor Nube que vai estar lá atendendo esses pacientes. Tem prioridade de atendimento os casos mais urgentes. Porém, além de atender os moradores de Rolim de Moura, às vezes chega a atender pacientes de outros municípios. Numa população que nós temos aí de quase 56, está na faixa de 50 e poucos mil habitantes, se chegar a passar 5.170 pacientes do dia 1º até o dia 26, é uma demanda muito grande. E a gente pede para as pessoas, tem um pouco mais de paciência, porque a demanda é grande. Os médicos que nós temos, não vou dizer que não dão conta, eles dão conta durante o dia de trabalho deles, mas tem que ser puxado, tem que ser trabalhado para que todas as pessoas saiam com seu atendimento. O objetivo da UPA é prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes que estão em situação de emergência e urgência e oferecer os primeiros socorros. Porém, mesmo assim, a população tem procurado a unidade para pedir atestado ou até mesmo trocas de receitas, destaca o diretor. Acabou o remédio controlado. Gente, remédio controlado, ele é controlado. Se você tem um controle da receita no seu posto de saúde, você não perde o seu controle, você não perde a data e nem o dia você trocar a receita. Se vence dia 5, vai lá no dia 1º, é agendar para o dia 5. Geralmente, acontece que venceu do dia 5, tem o último comprimidinho, vai no posto, tem que agendar. Aí vem aqui na UPA, faz, às vezes até se indispõe com a gente para fazer essa troca de receita. Gente, não tem como fazer isso, porque tem pacientes de extrema urgência para ser cuidado, porque é uma UPA, unidade de pronto-atendimento. Ah, eu quero fazer um check-up geral. Check-up geral é só ir no posto de saúde e fazer lá os pedidos. Muitos vêm aqui na UPA, não, doutor, eu vim aqui só para fazer um check-up geral aí. Isso não acontece na UPA, que é unidade de pronto-atendimento. E outra também é os atestados. Faltou do trabalho, esse acontece que vem aqui na UPA, por causa que seja uma unidade de pronto-atendimento. Mas também esses atestados podem ser no posto de saúde. Muitas vezes, muita gente só vem para pedir o atestado. Aí fica ali na fila por 4 horas, 5 horas, e às vezes causa transtorno, fala com a gente, e vem aqui na sala e vai falar, o que você quer? Rapaz, eu preciso dar o atestado. Muitos acidentes acontecem, acidente de trânsito, acidente doméstico, acidente de trabalho. E aí esse pessoal chega na emergência e ele acaba, os médicos vão para lá para cuidar desse paciente o mais rápido possível. Porque se tem um corte, tem que fazer a sutura rapidinho ali, para o cara não perder todo o sangue. Então tem toda essa situação. E acontece às vezes que os pacientes dê consultas normais, a gente diz, consulta normal, consulta que pode esperar. E aí fica no aguardo. Mas todas as pessoas que chegam na UPA, ele vai ser atendido. O momento ou a hora que vai ser atendido, a gente tem como precisar, porque é unidade para o atendimento. Tudo chega, todas as situações de emergência e urgência, chega aqui. E esse paciente que chega de urgência e emergência, ele é prioridade.